Bom, vamos ver aqui agora como é que a gente coloca os estilos, outros estilos no Mendeley, tá? Então vocês vão abrir o Mendeley. Abrindo o Mendeley, vocês vêm aqui em View, Citation Style, More Styles. E daí aqui você tem os estilos que estão instalados, tá? Se você entrar aqui em Get More Styles, aí você pode digitar outros estilos, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui da revista Plus. Você tem os estilos que estão instalados aqui, que já tem no Mendeley, né? Que são vários, que você pode inserir. Vamos colocar aqui American Journal, por exemplo. Tem uma série de revistas com o tema American Journal, por exemplo, American Journal of Cardiology, certo? Cliquei em Instalar ou Install and Use, Instalei e dou Como Feito. Então agora, aqui vai aparecer American Journal of Cardiology. E essa opção vai aparecer no Word. Então se você abrir o Word... Suplementos... American Journal of Cardiology, certo? Então você tem o estilo da revista que te interessa. Eng который vai aparecerjar o bloco O ano... E agora tem dois. É tudo de square em Chicago... É muito obrigado... O que isso que pode falar...